Fala aí grande lenda dos investimentos aqui quem está narrando é o Alan neste vídeo vou falar um fato relevante compartilhar um fato relevante de um fundo imobiliário do setor educacional até o final do vídeo você terá mais informações desse grande fundo imobiliário bom então o meu trabalho é tornar o difícil simples o fundo comprou um imóvel em 22 de outubro de 2021 com o contrato de Seile Elisenbeck ou seja comprou e alugou para o próprio vendedor que é o grupo Ânima Educação inclusive essa empresa listada aqui na B3 e esse contrato vence em outubro de 2029 e é um contrato atípico ou seja não tem como o inquilino sair a não ser que se pagar uma multa e o valor valor total dessa aquisição foi de quatro milhões e oitocentos e cinquenta mil e com isso o fundo passa a fazer jus desde já ao recebimento do aluguel integral do imóvel que incrementará a receita imobiliária em aproximadamente um centavo por cota é uma mexeria mais em grão em grão a galinha de papo e em centavos e centavos a gente vai ficando rico então vou ler aqui contigo aqui o prospecto fácil fácil o imóvel possui integração direta com a operação do campo paulista da Universidade São Judas em operação local desde 2018 sendo considerado um imóvel estratégico para a universidade por possibilitar acesso direto direto ao campus que tem face para a Avenida Angélica a partir da Rua da Consolação local de maior circulação de pessoas de veículos e oferta de transporte coletivo incluindo estações de metrô aqui diz que o Cape Rate bruto será de 8,33% Cape Rate é o valor que o fundo investiu dividido pelo aluguel aluguel por 12 meses o aluguel anual aí tá dando aqui 8,33 por cento aqui aqui que tá legal que eu adoro essa da Rio Bravo né ele fala importante ressaltar que os recursos da aquisição já estavam no caixa do fundo e são provenientes da terceira emissão de cotas encerrado em abril deste ano 2021 então o fundo não eu já tinha dinheiro em caixa não tá como posso dizer se alavancando se endividando isso é muito bom fundo endividado empresa endividada é só furar né então com isso aqui o fundo era mono e quinino né ele era só alugado para o grupo Cogna que era até até que anteriormente o único locatório do fundo é esse fundo aqui pretende ter mais diversificação né porque para a gente aqui né proteger a gente se dá uma uma zebra aí num grupo a gente não se lasque né e o fundo cai e a gente tem que sair eu gosto desse fundo não tem como o Brasil ficar sem sem formar pessoas então quando estava finalizando esse vídeo eu soube que o fundo fará a quarta emissão de cota ele pretende captar uns mais de 100 milhões de reais isso é muito bom porque o fundo pretende comprar diversificar o portfólio dele e dá mais dividendos para gente para nós lenda dos investimentos e se você gostou deixa um like se inscreva e um comentário aqui debaixo do vídeo porque o Brasil só vai mudar se os brasileiros mudarem um forte abraço aí e até o próximo lenda dos investimentos